Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para desejar para vocês um Feliz Natal Um Natal de muita paz, muita saúde, muitas alegrias E que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês e suas famílias E que o ano que se inicia seja um ano de muita paz Teve um ano de muita vitória e um ano abençoado para todos nós Beijos